Presta atenção em mais um caso de violência doméstica, porque eles nunca acabam, né? Desta vez o homem foi preso. Isso aconteceu em Abadia de Goiás. O que chama a atenção é que a mulher, cansada de apanhar, ligou pra delegacia. Só que aí o companheiro se aproximou e ela começou a disfarçar. Não desligou a ligação, não. Tão desesperada que tava, que não aguentava mais apanhar, fingiu que falava na defensoria pública. Jaqueline Mendonça tá ao vivo com a gente, vai explicar melhor como isso aconteceu, Jaque. Muito boa noite pra você, porque os profissionais, claro, muito bem treinados, né? Perceberam que ela tava pedindo ajuda, né? Boa noite, Manuela. Boa noite, amigos de casa. Exatamente. É um caso recorrente. Essa mulher já tinha outro registro contra esse homem lá na delegacia, na 16ª Regional, lá de Abadia de Goiás. O que que acontece? Ela é cansada das ameaças, já tentando separar. Aquela velha história, a mulher quer largar, o homem não deixa, né? Aí o que que acontece? Ele insistindo, agredindo, ameaçando ela, ela resolve ligar pra Polícia Civil, o 197 da Polícia Civil, que é muito importante você aí de casa saber esse número, não só esse, mas da PM também, o 190. Ela começou a falar, né, sobre um processo que ela tinha na Justiça, fingindo que esse agente era um defensor público, né? Era um processo civil, outra área, e ele foi relevando. Do outro lado, o agente não suspeitou dela, não pensou mal, não achou que fosse um trote. Ele entendeu que era uma mulher pedindo ajuda. E aí, quem vai acabar de contar a história pra gente é o delegado Arthur Fleury, que tá aqui com a gente. Dá um orgulho, fala pra gente, dá um orgulho de ter um agente como esse trabalhando com vocês. Boa noite. Olá, Joaquim, boa noite, Manuela. É, realmente, minha equipe é muito competente, meu orgulho já tem muitos anos juntos, né? E a gente, a gente fala até, ao se olhar, a gente já sabe que um tá querendo. Então, foi um caso de muita sagacidade mesmo. Ao momento que ela conversou no telefone e falou o nome, ele lembrou do caso, né? Obviamente. E a gente já estava investigando, inclusive a gente já sabia que ele tinha um mandato de prisão em Mato Grosso do Sul, que ele agredia outra mulher lá. Ele estava foragido, veio para Abadir de Goiás pra bater em outra mulher. Então, esses caras realmente estão paros, são covardes. Eles trocam de mulher, mas não trocam de profissão, que é bater em mulher. E assim, a mulher foi muito inteligente, falou a questão da defensoria pública. Passou, então, o endereço que a gente não conseguia localizá-la até então, desde que ela fez essa denúncia. E aí, conseguimos chegar ao local. E chegar ao local lá, não teve jeito, né? Aí, efetuamos a prisão e agora ele vai embora para o Mato Grosso do Sul. É um homem de 34 anos, já tinha um mandado de prisão aberto lá no Mato Grosso do Sul. Ó, doutor, eu sempre falo aqui, eu nem sei se isso é legal, mas tem coisa na vida que a gente tem que ver a qualidade de vida da gente. Uma mulher, quando conhece um homem, ela pode ir na delegacia, buscar a ficha dessa pessoa, procurar um policial, porque, neste caso, já era uma situação recorrente. Já tinha batido uma mulher no Mato Grosso e veio para Goiás pra repetir o crime. Mas aqui não deu muito certo. As pessoas acham que interior não tem polícia, interior vai ficar escondido e recorrentemente a gente prende foragidos. Infelizmente, não tem como qualquer pessoa chegar na delegacia e pedir a ficha criminal, até porque é sigiloso e serve para as nossas investigações. Tem pessoas bem intencionadas, mas também tem mal intencionadas, né? Pra saber, por exemplo, se tem alguma coisa contra ela mesma. Mas acontece algumas vezes, a pessoa está lá fazendo uma ocorrência de uma coisa nada a ver, e aí a gente procura lá e percebe que ela tem um mandato de prisão em aberto, por exemplo, né? Mas nesse caso aí foi uma situação interessante, que ela foi muito esperta, né? A gente conseguiu captar, né? O agente conseguiu captar, o Carlos Henrique, parabéns a ele. E assim, a gente efetou a prisão. E aqui, também, a badia de Goiás segue o inquérito dela também, que eu vou pedir a prisão também. Saindo duas prisões, a gente acredita que ela vai ficar bem mais tempo preso.